O painel fica na área de recriação, no playground, né? Eu quis deixar bem em evidência essas duas espécies, que é o macaco rugiu-ruivo e o papagaio de cara roxa, e também essas duas orquídeas. Esse mural demorou dois dias para ficar concluído, e neste mural eu devo ter gastado umas 20 latas. Bem em frente a esse mural tem um labirinto, que faz parte também do playground. E aí eu fiz pelo lado de fora também, eu decorei ele todo, mas com uma linha mais urbana, né? E aí deixando em evidência mais a vegetação, com várias plantas de várias espécies e bem colorido. Com toda certeza traz uma leveza e traz uma alegria e um diferencial para o espaço. Isso é uma coisa que todos irão gostar, né? Desse fundo para se encaixar, para fazer uma foto, para colocar família. Eu convido a todos que estiverem aqui no parque, se puder fazer uma foto, marcar o projeto, marcar o orquidário, eu vou ficar muito feliz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.